Cheguei na ciranda Gira, 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 saia Gira e gira na beira da praia Morena não perde uma bola Gira, 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 só Gira, 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 saia Gira e gira na beira da praia Morena não perde uma bola Você joga e entra no meio da rua Ah, morena Morena, me faz um favor Ah, o teu cheiro Morena, me faz um favor Ah, morena Carrega o seu bruto no olhar Ah, o teu cheiro Morena, me faz um favor Me ensina a dançar um pouco 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 Eu vou me apaixonar Me ensina a dançar um pouco 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 Morena, que eu vou me apaixonar Ah, morena Morena, me faz um favor Ah, o meu cheiro Morena, me entrega esta flor Ah, morena Carrega um sorriso no olhar Ah, o meu cheiro Morena, me faz um favor Me ensina a dançar o foco Me ensina a dançar o enfeixar Me ensina a dançar o enfeixar Morena, me faz um amor Morena, me faz um amor Me ensina a dançar o foco Me ensina a dançar o enfeixar Me ensina a dançar o enfeixar Morena, assim eu vou me apaixonar Cheguei na ciranda E vi uma moça bonita Entrei na ciranda E vi uma dança bonita Cheguei na ciranda E vi uma moça bonita Entrei na ciranda E vi uma flor bonita Cheguei na ciranda Cheguei na ciranda E vi uma moça bonita Entrei na ciranda E vi uma dança bonita Cheguei na ciranda E viu uma nossa bonita E sei que nasci dança E viu uma flor E sei que nasci dança